Ficou gordinho no vídeo Ai, 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 ai Ui Dá um sorriso agora que eu tô filmando Dá um sorriso agora Dá um sorriso Agora eu não rio essa bundinha Faz o som agora Nicola, o que você tá fazendo em casa agora? Não era pra você tá na escola? Tem, se deve ir Vamos ver se ela faz o som assim Acolhou no celular Nicola, denigra, denigra Ah! Dá um bolo Если Tchau, tchau.